Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. A Força Nacional vai permanecer em Porto Alegre por mais 90 dias. O objetivo é conter a criminalidade na capital gaúcha, especialmente os homicídios. O efetivo trabalha em conjunto com os órgãos de segurança do Estado. Há mais de um ano, o E-Social ajuda os empregadores domésticos a quitarem as obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas em uma única guia. Entenda como o sistema funciona. O E-Social foi criado para unificar pagamentos feitos pelos patrões aos empregados domésticos. Segundo a Receita Federal, hoje 1 milhão e 300 mil pessoas têm seus direitos garantidos pelo sistema. O E-Social é um projeto muito maior que deve mudar toda a forma de prestação de informação do mundo do trabalho. O primeiro módulo do E-Social que foi implantado foi especificamente o módulo para o empregador doméstico, no caso o empregador doméstico, e ele visa simplificar a forma do cumprimento das obrigações por parte desse empregador. E também conseguir com que as informações sejam captadas de uma forma mais correta, mais segura, para garantir de maneira mais efetiva o direito desses trabalhadores. No E-Social, o empregador paga, em guia única, o imposto sobre a renda pessoa física, a contribuição previdenciária, o seguro contra acidentes do trabalho e o fundo de garantia por tempo de serviço. Na guia também é recolhido um valor mensal indenizatório, que funciona como um seguro, e será recebido pelo empregado em caso de dispensa sem justa causa. Na plataforma, o empregador doméstico primeiro faz seu cadastro e, em seguida, registra os dados do empregado. A ferramenta passa por atualizações com frequência. Na mais recente, em setembro, o sistema passou a calcular indenizações, férias e 13º salário. A guia do Simples Doméstico está disponível a partir do dia 1º de cada mês e pode ser paga até o dia 7. Houve uma evolução e hoje as pessoas têm muito menos dúvidas e conseguem utilizar o sistema com mais facilidade. O mais importante é que hoje eles têm um canal em que eles se identificam e, a partir dali, eles têm acesso a todas as notícias importantes que eles precisam saber em relação àquele vínculo de trabalho que ele tem com aquele empregador. Agora, em novembro, o governo mudou o prazo para pagar a guia única do E-Social por instabilidades no sistema. O empregador tem até o dia 21 para fazer o pagamento. Estudantes de todo o país participam em Brasília da Olimpíada do Conhecimento, a maior competição de profissões técnicas e educação profissional das Américas. São novos produtos e soluções expostas para quem quiser conferir de perto. A expectativa é receber 100 mil visitantes até o fim desta semana. Um carro elétrico que não polui o meio ambiente com custo muito baixo. Esse é um dos projetos da Olimpíada do Conhecimento deste ano. A ideia do veículo é ser compartilhado, como aquelas bicicletas que já existem em muitas cidades do país. Até eu arrisquei umas voltinhas. A equipe responsável pelo projeto é de Feira de Santana, na Bahia, e levou cinco meses para colocar o carro em funcionamento. Por ele ser pequeno, uma pessoa, a gente acredita que vai desafogar mais o fluxo do trânsito em si. E ser aeropoluente vai ajudar a natureza também. Outro destaque dessa edição da Olimpíada é essa casa inteligente. Cada equipe teve 50 mil reais para comprar todo o material. Um dos itens obrigatórios é o reuso de água, além da geração própria de energia e da redução de consumo. O protótipo da casa Lego foi formatado no sistema modular, ou seja, você desmonta e monta as placas. Apenas uma parafusadeira você monta a casa inteira. A Olimpíada do Conhecimento acontece a cada dois anos e é a maior competição de educação profissional das Américas. São 1.200 competidores que vão passar por provas individuais e de equipe durante toda a semana. O que parece uma grande diversão é, na verdade, um instrumento muito útil para incentivar os jovens que estão em processo de formação. O grande objetivo é criar uma oportunidade para a juventude e a família brasileira ter acesso à importância da educação profissional. A educação profissional é, sim, uma escolha boa que o jovem pode fazer. Vai entrar mais cedo no mercado do trabalho, vai ter uma profissão bem remunerada, que evolui ao longo do tempo. O salário inicial, na maior parte das ocupações técnicas para a indústria, é em torno de 2 mil reais. Com mais de 10 anos de profissão, está acima de 10 mil, 12 mil reais, o que é competitivo com a maior parte dos salários pagos nas profissões de nível superior. Em visita à Olimpíada, o ministro da Educação, Mendonça Filho, comentou a importância da iniciativa para melhorar a educação no país. Eu acho que estimula a inovação, a maior conexão entre a educação no nível médio e a educação profissional. Vem ao encontro daquilo que a gente está promovendo em termos de reforma do nível médio. E, evidentemente, essa é a revolução educacional que a gente quer promover. Mais protagonismo e decisão para o próprio jovem, interface direta com a educação profissional e mais empregabilidade, onde ele vai facilitar a sua inserção no mercado de trabalho, o que é uma coisa muito positiva. A Olimpíada do Conhecimento é aberta ao público e todos os projetos podem ser conferidos em Brasília até o dia 13 de novembro. A entrada é gratuita, das 9 da manhã às 5 da tarde. Melhorar o atendimento aos turistas LGBT. Para isso, foi lançada uma cartilha com informações sobre legalidade, identidade de gênero e dicas para atender bem esse público. Um bom atendimento é o que qualquer cliente espera de um estabelecimento comercial. Mas, para algumas pessoas, frequentar um bar ou um restaurante, por exemplo, pode ser uma experiência pouco agradável. Luti é transgênero, ou seja, nasceu homem, mas se identifica como mulher. Ela fala sobre o tratamento diferenciado que já recebeu por conta de sua identidade de gênero. Eu já fui impedida de usar o banheiro. Além disso, piadas, isso acontece em todo lugar, inclusive nos bares. Existe uma falta de conhecimento dos funcionários de como atender a população LGBT, de como tratar essas pessoas. O Ministério do Turismo lançou uma cartilha para prestadores de serviço voltada ao público LGBT, que inclui lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. A ideia é garantir que este grupo seja bem atendido também ao viajar. Esse público é um público potencial consumidor, que é um público que tem os mesmos direitos que todos os outros, e que eles precisam saber de que forma tratar com naturalidade isso. Os turistas LGBT representam 10% dos viajantes do mundo inteiro e 15% do faturamento no setor, segundo a Organização Mundial do Turismo. O segmento é um dos que mais crescem no mundo. O sócio deste bar em Brasília quer garantir que a diversidade seja não somente respeitada, como também muito bem-vinda. E para isso, os funcionários estão sempre preparados. São orientados a não olhar, a não tratar mal, né? Não ficar olhando naquele sentido curioso. Ser um pouco indiferente aquilo, ter uma atitude de blasé diante do fato. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite, na próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.